A iniciativa da comunidade em Pato Branco de sempre auxiliar a Fundabem permite que a entidade esteja ajudando as famílias nesses tempos de pandemia. Todos esses alimentos são repassados de tempos em tempos para as famílias das crianças atendidas aqui pela Fundabem, que neste momento, por causa da pandemia, estão em casa. E o melhor disso tudo é que os alimentos são fresquinhos, são frutas, verduras, nós temos aqui feijão, leite, enfim, tudo que uma família precisa para ter uma alimentação de qualidade. Muitas dessas famílias, vulneráveis socialmente, não teriam acesso a esses alimentos se não fosse esse trabalho da Fundabem. Toda doação que a gente recebe dentro de 15 dias, a gente repassa para os pais. Hoje a gente tem 130 crianças e 81 famílias. Então, tudo que vem ter roupa, de alimento e produto de higiene é repassado para as famílias. Na verdade, são cestas básicas que chegam em um excelente momento para essas famílias que agora estão com todas as crianças em casa, em virtude da pandemia. Exatamente. Muitos dos nossos pais, que são serviço de pedreiro, não estão tendo, ganharam as contas. Então, tudo que vai para eles é muito bem-vindo. Em tempos normais, a instituição oferece seis refeições diárias para as crianças. Hoje, são 121 matriculadas, todas de famílias carentes. Não há previsão de retorno das crianças às atividades presenciais.